Eu vou começar o programa de hoje falando de uma situação que aconteceu ontem no bairro do Cristo. Preste atenção. Um vagabundo, que não tem o que fazer, que não merece nenhuma consideração, foi roubar uma senhora. Só que, sabe aquele dia? Minha mãe tem um ditado que diz assim, quem dá, leva o saco pra trazer. Pronto. Foi o dia dele levar um saco pra trazer. Lá no bairro do Cristo, depois de um pau baiano, ele foi preso. Eu não vou contar esses detalhes, não, porque eu não quero tirar a reportagem que é dele, de um dos repórteres mais bem informados, competentes e completos dessa televisão paraibana, Flavinho Fernandes. Flavinho, pau pra dez, foi assim. Conta aí pra gente. Pau pra dez, ele levou sozinho. Na verdade, Jaceline, o assalto foi essa loja de celulares que está aqui, olha, bem atrás de mim, na rua Elias Cavalcante Albuquerque, no bairro do Cristo. Foi por volta das seis horas da noite de ontem, quando dois homens chegaram a pé e de cara limpa e assaltaram o estabelecimento comercial, que já foi assaltado outra vez, inclusive, essa não foi a primeira vez que esse trabalhador foi alvo dos bandidos. Acontece que o pessoal estava passando na rua e desconfiou daquela movimentação, inclusive, um dos bandidos, eram dois, como eu já disse no início. Um deles baixou a porta do estabelecimento, olha que ousadia, se achou o dono. Foi aí que a população notou que estava acontecendo algo estranho e ficou na espreita esperando que os dois saíssem. No momento em que os dois saíram, populares correram atrás dos dois. Um seguiu aqui, olha, em direção ao bairro do Cristo, ao bairro do Geisel e o outro entrou aqui atrás, nessa rua. A população, então, perdeu os dois de vista. A polícia militar foi acionada, realizou rondas, mas não localizou de início os criminosos. Já acontece que o povo não cessou, a população não cessou as buscas e continuou procurando o criminoso, ou melhor, os criminosos. Só que aí encontraram ali onde está aquele pé de jambo, tem uma macenaria, e um deles correu justamente para se esconder dentro da macenaria. Era justamente o que estava com um revólver e com os objetos levados do estabelecimento comercial. E quando a população encontrou com ele, o que fez? Deu alguns conselhos ao menino indefeso, vítima da sociedade. Ele levou o pau para 10, ou seja, apanhou com as duas mãos. E a população chamou a polícia mais uma vez, que ao chegar no local, pegou a criança, o anjinho, levou para o trauma, de lá foi direto para a central de polícia. Agora, aqui o sentimento ainda é de revolta, porque o segundo não foi localizado. Mas, populares ainda conversaram comigo e deixaram um recado aqui, porque disse que não aceitam mais essa coisa aqui, essa violência no bairro do Cristo. Estou, inclusive, com um morador aqui que presenciou a situação, e assim como os outros ficaram revoltados, não é isso, amigo? É verdade. Eles vieram aqui para roubar a comunidade, eles vieram para cá e 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 eles vieram para cá. A população não aceita isso aqui. Você vem de novo e vai arrabalar de novo. E ontem o outro também não apanhou, porque vocês não conseguiram pegar. É verdade, cara. A gente estava escondido ali dentro da casa ali, faz muito tempo, a gente procurando eles escondidos, né? Aí o rapaz aqui deu uma notícia, ele está aqui, aí nós descemos para meter o barro do nele. E vocês estavam aqui quando viram aquela situação? Chegaram, baixaram a porta... Nós estávamos trabalhando aqui, nós desconfiemos na minha porta abaixo e nós fomos a chave, né? A policial chegou aí, mandou tudo embora, ponto. Nós fomos atrás dele. E vocês só cessaram, só baixaram o facho, como diz lá no interior, quando encontraram o cabo? Isso foi verdade. A polícia chegou e mandou baixar, ponto. Ninguém fez mais nada. Tá bom, um abraço. Obrigado, viu? Bom trabalho, senhor. Olha, e fica o recado, viu, para a bandidagem. Não venham para o Cristo, não. Se vier para o Cristo, como disse o menino, é daquele modelo. Foi pau com força, viu? Foi aqui, olha, o estabelecimento. Infelizmente, trabalhador, segunda vez roubado por essa bandidagem safada que vive aterrorizando os pais de família. Eu volto contigo. Avisa a bandidagem aí que na rua Elias Cavalcante é pau com as duas mãos. Bota em tela cheia essa imagem, pode deixar aí, com tela cheia. Porque eu acho que uma imagem vale mais de 5 mil palavras. Olha, eu digo sempre aqui, não sou a favor da violência, não acho que foi uma atitude segura da população. Por quê? Flavio bem disse, né? Ele estava escondido, mas ele estava armado. Então alguém poderia ter sido assassinado nesse momento. Porque vagabundo, quando vai roubar, ele vai para matar ou para morrer. Então a gente não quer ver cidadãos de bens, de bem morto. Mas não vou condenar a população. Sabe por que não vou condenar? Porque está todo mundo cansado, tá? De ter aí sua vida invadida, seu comércio. A gente não pode mais ter um celular, a gente não pode mais nem andar com uma aliança, porque esse vagabundo pega a rouba. Aí ontem, foi o dia dele arrumar o que fazer, esse aí, quando ele for pensar em roubar uma loja, ele vai pensar duas vezes. Porque apanhou com sua galinha para tirar o choco. É assim que a gente diz lá no interior. Aí um vagabundo desse, eu não vou mentir para você não, não tenho pena não. Eu tenho, eu temo para que se isso acontecer novamente, alguém, algum cidadão de bem, seja ferido por um bandido desse que está armado. Então nunca é bom a gente reagir a um assalto. Isso é sabido. A gente tem a polícia, a gente tem as forças de segurança, né? Para resolver isso. Infelizmente a polícia não tem dado conta, porque o efetivo é baixo, porque ganha mal, porque está mal armada e não consegue combater a criminalidade. Antes que situações como essa aconteçam. Mas aqui, o meu respeito à população do bairro do Cristo, tá? A minha indignação com esse vagabundo. E, repito, peço a vocês, se forem assaltados, por favor, não reajam. Que é para não acontecer coisas pior. Tá? Ó, eu vou ter que mudar de assunto agora, porque eu estou com...